Música Oi meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje tem uma abordagem bem diferente Eu tô levando vocês em uma aula presencial de embriologia Vou mostrar um pouquinho da faculdade, de como eu me organizo pra ir pra aula E depois eu vou passar a limpa matéria com vocês Então eu espero muito que vocês gostem porque eu fiz o vídeo com muito carinho E tá recheado de ceninhas lindas do jeito que vocês gostam E pra galera que me pergunta dos meus bichinhos, gente Eu tenho um gato e um cachorro E as duas são fêmeas, beleza? Agora bora pro vídeo Queria mostrar pra vocês o estojo que eu comprei pra levar na aula da faculdade Ele é bem espaçoso, tem três divisórias Vou mostrar pra vocês o que eu tô levando e como ele é por dentro Abrindo aqui tem essa divisória que tem alguns elásticos Como a aula de hoje é embriologia e o meu color code é verde Eu tirei os marcaterços que estavam aqui Coloquei todos na cor verde pra acompanhar o color code E também aqui tem alguns marcaterços de cores diferentes que eu já falei que eu gosto de usar Que é a cor cinza e o preto Essa aqui é uma brush pen Mas eu também consigo usar como marcaterço Tem o marcaterço da cor preta também Vou até mostrar pra vocês, ó É esse aqui Também é na New Pen, é muito bom Só que eu tô levando a brush pen pra não ocupar muito espaço Continuando Aqui também tem a minha brush pen de ponta fina Que é da Unipin E também a minha caneta em gel Essa aqui é um corpinho da Tilibra Mas o refil que tá dentro dela é em gel Do tipo ponta agulha, beleza? Abrindo o bolso do meio Tem algumas cores, assim, diferentes Que eu levo em toda aula Tem brush pen, caneta de ponta fina Tem essa aqui da Bismarck Tem do Joker Office E essas aqui que são da Kit Elas são brush E na outra ponta elas também são fine line Então elas rendem bastante E lá embaixo também tem lapiseira E se não me engano Outras canetas historiográficas também No bolso de trás A gente tem post-it Essas aqui são maravilhosas Pra marcar o livro ou o caderno Mais post-it Esses aqui são pequenininhos Tem quatro cores Uma régua A minha borracha E isso aqui é um pendrive, gente Aí aqui nesse bolsinho Eu guardo Prendedores O meu caderno é esse aqui Simplesmente maravilhoso A capa dele vem com essa proteção fosca Aí embaixo é um papel mais resistente Tem esse elástico aqui Pra prender E as divisórias também São bem simplesinhas Queria mostrar pra vocês Um pouquinho do meu caderno Essa aqui é a parte de anatomia Por isso é azul E eu queria ressaltar, gente As linhas brancas Como que são lindas Elas fazem toda a diferença Na minha anotação Mais uma aqui Sistema de gestório Lembrando também, gente Que eu tô vendendo Os meus resumos da faculdade É um preço super acessível Então se você cursa Faculdade da área de saúde Seria muito legal Pra você ter esse drive Beleza? Essa aqui é a parte de embriologia Que é a parte que eu vou usar hoje Eu escrevo aqui Na verdade, essa parte aqui Eu passei a limpo Porque esse caderno chegou depois De eu já ter começado as aulas Então essa parte aqui É toda passada limpo Mas essa aqui, por exemplo É uma anotação Que eu fiz durante a aula Não fica tão legal E é por isso que eu tô Passando a limpo desse caderno Pra um maior também Basicamente o que eu levo Pra aula é isso Estojo, caderno Mas eu também coloco Algumas coisas Principalmente agora Que tá chovendo Como eu disse Aqui na minha cidade Tá chovendo bastante Então uma das coisas Que eu levo Sempre na minha mochila É uma sombrinha E ela geralmente Ocupa bastante espaço E a minha lancheira Que também ocupa muito espaço Eu fiz um misto quente E botei ali Uma maçã E tô levando O suco Que eu fiz em casa mesmo E um álcool em gel Pra eu não esquecer De passar na hora de comer E é isso Que vai na minha lancheira Mochila que eu vou levar Essa aqui Aí nessa divisória Tem o meu caderno antigo E o meu caderno novo Eu vou levar um antigo Porque não consegui Passar a matéria toda Pro novo Então eu vou precisar Provavelmente pra aula Aí ali embaixo Tem um potinho Com as minhas máscaras Nessa parte Tem a minha lancheira Uma necessaire Uma sombrinha E o meu estojo No bolsinho da frente Eu levo assim O essencial Que é minha carteira Minha chave Alquim gel Essas coisas Antes de ir pra faculdade Uma coisa que eu sempre faço É comer Porque eu saio bem cedo de casa Já que a faculdade É em outra cidade Uma cidade aqui do lado Então demora um pouquinho Pra eu chegar lá E aí eu sempre chego com fome Então eu fiz um lanche Antes de ir pra faculdade Mesmo saindo bem cedo De casa A gente ainda chega assim Meia hora adiantada Na aula Que não é muita coisa Porque a gente ainda tem que subir Deixar as coisas lá Mas é bom a gente chegar Um pouquinho antes Porque eu sempre acabo Bebendo um pouco de suco Antes de subir Então pra quem não conhece Essa é a minha faculdade E vou mostrar um pouquinho Dela por dentro É bem bonita Tem espaço aberto dentro Tem várias plantas Então eu gosto bastante dela O único lado ruim É que colocaram a minha turma No terceiro bloco Então eu tenho que subir Um monte de escadas E cansa, né? Eu chego na aula Bufando Porque é muita escada Pra subir Mas vale a pena Porque a gente chega cedo E pega os melhores lugares Por estar em um dia chuvoso E também pela aula Ser de embriologia Que é uma matéria Bem tranquila Entre aspas Não vai muita gente Então a sala Ficou bem vazia E acabou que o professor Fez uma explicação Bem legal Nessa aula Eu já tinha o conteúdo Todo anotado Então sempre que eu podia Eu ia puxando ali setinhas Pra complementar O que o professor Tava falando ali na hora Eu consigo anotar muito mais coisa Quando eu tô na aula presencial Do que no EAD Não sei se é porque No EAD Já tem o slide pronto E a gente só anota O que tem no slide Mas comigo é assim Comenta aí Se com você acontece a mesma coisa Se você anota sempre Mais coisa na prática Do que na EAD Como eu tinha quatro tempos De aula O professor deu uma pausa Pra gente Então é nesse momento Que a gente come E depois a gente volta Pra aula Ele começou outra matéria Antes a gente tava Tendo o sistema urinário E aí ele passou Pra sistema digestivo Então em embriologia A gente estuda a formação Desses sistemas Então é uma coisa Bem complexa Mas eu tô gostando De aprender Inclusive gente Desculpa pela câmera Tá tremendo É porque eu tenho que gravar Com uma mão E escrever com a outra E aí Acaba que A câmera realmente Fica tremendo Mas não tem muita coisa Que eu possa fazer Esse foi o resultado Da minha anotação Muito feia Não vou mentir Eu odeio fazer anotação Em aula prática Porque fica tudo uma zona Eu erro muito E eu saio rabiscando tudo Mas é por isso Que eu passo a limpo No final da aula Eu só guardei Minhas coisas Coloquei tudo Em uma mochila E preparei Pra vir embora Pra casa Esse dia eu tava Muito cansado Então acabou que Eu nem fiz nada Quando eu cheguei em casa Só comi E aí Depois eu fui dormir Porque ultimamente Eu tenho tentado Regular o meu sono Então eu tô tentando Ir dormir o mais cedo possível E acordar sempre As 8 da manhã Também não é muito cedo Mas por eu ter aula Até as 10 Eu acho um bom horário Muito bem-vindos Ao dia seguinte Eu já comecei Fazendo um café da manhã Porque Acaba que eu sinto fome Eu acordo 8 horas E o meu almoço É lá pelo meio-dia Então acaba que Meio-dia Eu já tô com muita fome Então pra eu acabar Não comendo demais No almoço Eu faço um café da manhã Bem caprichado Uma coisa que eu tenho Gostado bastante De tomar É chá E eu não faço ele quente Eu faço ele gelado Ali na hora mesmo Esse é de frutas vermelhas Com hibisco E ele é bem gostoso De verdade Eu fico assim Apaixonada Toda vez que eu bebo ele Mas não é uma coisa Que eu faço sempre Eu raramente Bebo chá Depois que eu comi Eu peguei um biscoito Que eu tava com vontade Fazia tempo Que era esse cookie Do alpino E depois que eu comi Eu já parti direto Pra minha organização Todo dia de manhã Eu faço isso De pegar meu planner Abrir ele Ver o que eu tenho Pra fazer Anotar o que eu tenho Pra fazer Ainda Eu também Revejo O meu financeiro Pra ver se eu esqueci De anotar alguma coisa E já anoto também O meu humor No dia E claro Também não podia faltar A minha velinha Da ufa Essa é de jasmin Branco E eu tô amando Esse aroma Só pra vocês verem O quanto que eu tô amando Essa vela Esse dia Foi nessa semana Eu gravei ele Segunda-feira E desse dia Até hoje Que é Sexta-feira A vela já tá na metade Eu tenho usado ela Pra ler também Então tá consumindo ela Bem rapidinho Só que pra mim Super vale a pena Porque me deixa Com a mente Muito tranquila E nesse dia Eu fui praticamente Obrigada a usar Fã de ouvido Porque os meus vizinhos Começaram a parar A grama Isso de manhã Então eu não tive Muito o que fazer E coloquei meu fone Como eu disse Eu ajeitei as minhas metas Porque eu tinha Já batido algumas Em outubro E vi ali Como que tava O meu humor E depois eu guardei Meu planner E fui pra parte Dos estudos Planejamento É uma coisa Que eu gosto muito De falar com vocês Porque eu acho Que é uma coisa Fundamental Na hora de você estudar Pelo menos pra mim Quando você sabe O que você tem que fazer Fica muito mais fácil De você Realmente começar Entendeu? É como se fosse Um gatilho Pra você levantar E falar Beleza Agora eu vou começar A fazer E pra se planejar Vocês não precisam De material caro Igual muita gente pensa Vocês podem fazer Simplesmente uma lista No dia Você coloca no topo O dia que é Se era sexta-feira Quarta-feira Quinta-feira O dia em específico E aí você faz bolinhas Escreve o que tem que fazer E conforme você vai fazendo Você vai dando um xizinho Na bolinha E aí você já vai ter Dado um grande passo Em questão de organização Não sei se eu já mencionei Pra vocês Mas quando eu tô passando a limpo Eu continuo seguindo Color code De quando eu tô Nas aulas Porque me ajuda a memorizar E aí eu só mudo a cor Quando eu vou fazer resumo Uma coisa que me ajuda muito Também a rever a matéria É justamente escrever Algumas palavras De cores diferentes Do corpo do texto Que é preto Aí detalhes importantes Assim Mais importantes Do que eu grifasse Com marca-texto Por exemplo Eu escrevo aquela palavra Com uma cor diferente Eu acho que isso me ajuda muito A despertar atenção Na hora de revisar o conteúdo Como não é um resumo Muito elaborado Eu tento só reescrever O que eu escrevi na aula Só que de forma Mais organizada E coerente Porque acaba que Quando você tá na aula Você escreve correndo A sua letra fica feia Você não consegue Organizar direito Porque o professor Acaba retomando Alguma coisa Que ele já tinha falado E aí eu faço Isso de passar limpo Justamente pra reorganizar Minhas ideias E eu faço isso Um dia depois da aula Justamente pra eu não esquecer O que o professor disse Na hora de explicar aquilo Então fica muito mais fácil De eu anotar No meu caderno Depois do almoço Eu comecei a cronometrar O meu tempo Pra eu ver Em quanto tempo Mais ou menos Eu tava escrevendo E é uma coisa Que me ajuda bastante Porque eu sei A hora de pausar E a hora de voltar A estudar Outra coisa maravilhosa Desse caderno É o reposicionamento De folhas Porque na hora De escrever No verso da folha É só tirar E escrever Do outro lado E a última coisa E de aproveitar E ir revendo O conteúdo O conteúdo Infelizmente Estamos chegando Ao final do vídeo E eu queria agradecer Pelos mil inscritos No canal Eu tô feliz demais Não achei que a gente Atingiria essa marca Tão rápido E eu tô muito feliz De conseguir ajudar Mais gente Com as diquinhas Que eu dou Eu também tô soltando Vários enquetes Lá na comunidade Então passa por lá Não esquece De curtir E comentar No vídeo E também Me seguir lá no Instagram Porque eu posto Todo dia E eu tenho certeza Que meu Instagram Vai te ajudar De alguma forma Beijão Obrigada por acompanhar Até aqui